Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, começando aqui pela nossa câmera que fica lá na RS Resgate, lá no nosso amigo Luiz Saraiva, em Passo de Torres, hoje, condições irregulares para surf, ruins na verdade, para surf em toda a Costa Gaúcha, pois nós temos a condição aí com bastante vento nordeste, prejudicando a formação das ondas, agora passando aqui também para a Praia de Embé, que fica aqui em cima do ateliê Simval Sampaio, e também, como vocês podem ver, o ângulo mais aberto da nossa câmera, prejudicando bastante a formação das ondas, hoje, bom apenas para o velejo, agora vamos passar aqui para a nossa câmera, que fica na Malvina, dá para ver até a câmera balançando com tanto vento, mas a previsão é boa a partir de quinta-feira, a partir de amanhã a previsão deve ficar melhor, o vento perdendo força e alinhando para o final de semana com previsão de vento terral, finalizando com a nossa câmera do backdoor, a câmera balançando bastante também com vento nordeste, então, hoje, sem condições de surf, mas com condições para o velejo, a ondulação ainda segue de leste-sudeste, com vento nordeste, ganhando força no decorrer do dia de hoje. Para mais informações, acompanhe ao vivo o www.ondasdosul.com.br, quem está vendo pelo YouTube, marca o sininho de notificação, se inscreve no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo. e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo no canal e não se esqueça